Ana, ela é a Leia Baiana, trabalha lá no Centro de Tradições Nordestinas, o famoso CTN, que é um lugar que se você não conhece, precisa conhecer. E a gente vai fazer Mocotó, o legítimo. Com certeza, direto do Nordeste. Direto do Nordeste, com Leia Baiana. Bom, para esta iguaria você vai precisar de uma peça de Mocotó já em pedaços. Dois tomates picados. Uma cebola picada. Um pimentão. Também picado. E três dentes de alho, tudo picadinho. Uma colher de chá de pimenta do reino. Meia colher de sopa de óleo. Perdão, meia colher de sopa de colorau. E quatro colheres de sopa de óleo. Quatro colheres de sopa de vinagre. Uma xícara de chá de coentro. Mas pode ser também salsinha, porque não é todo mundo que gosta de coentro. Eu gosto. Eu amo. Eu amo. Um litro e meio de água e sal a gosto. Além do Mocotó, do clássico Mocotó, a Leia vai fazer para a gente também um pirão. E para o pirão, você vai precisar de uma xícara de chá de farinha de mandioca e três xícaras de chá do próprio caldo do Mocotó. Que já está prontinho. Que já está perfumado. Bora lá, Leia? Bora lá. Gente, agora vamos fazer o quê? Vamos cozinhar, porque onde tem comida, a gente está feliz. Não é? Na verdade. Vamos começar aqui, minha linda. Chegue para cá. Vamos precisar de uma panela de pressão, certo? Porque o Mocotó, ele é um prato muito duro. Custa caro? Não. Não custa caro? Baratíssimo. Você vai ao mercado, vai na feira. Tudo, questão de até 15 reais você compra um Mocotó bom. Tá, e que rende. Que rende. Que rende. Olha só que coisa bonita. Ele já está limpo, já está cortado. Normalmente no mercado ele tem a peça inteira, você pede ou para o açougueiro, para quem estiver lá, cortar para você, porque você não consegue cortar em casa. Impossível. O Leia, já vem limpo ou eu limpo em casa? Já vem limpinho. Ah, já vem limpinho. Já vem limpinho e cortado. Tá. Certo? Então já facilita. O que é o Mocotó, Leia? O Mocotó é a pata do boi, ou da vaca, como queremos dizer. Então, não é porque a gente não sabe, mas come os dois, então vai especificar, para não jogar o cara do boi. Então pode ser os dois, né? Tanto faz. Então é a pata do boi, onde tem uma concentração muito grande de cartilagem. É ótimo para a saúde. É ótimo, é ótimo. Por que tanta gente tem uma certa resistência quando fala de Mocotó? Então, eu acho que é um certo preconceito mesmo, de não conhecer. De nunca ter provado. De nunca ter provado, porque é um prato saboroso, é meio molinho, então acho que pela aparência de ser mais molinho, mas tem uma gordura a mais, então o pessoal tem esse preconceito. Mas é um prato, eu amo. É uma delícia, Mocotó. É, eu cresci comendo Mocotó. Mocotó. Né, então... E continua comendo Mocotó. Você acha que eu vou deixar de comer Mocotó? Mulher, deixa de conversa. Então vamos começar a preparar nossa receita, é fácil. Vou lavar as mãos, você fica à vontade, Leia. É uma receita fácil e simples de fazer. Eu vou começar aqui com o meu óleo, né? Óleo normal, não precisa ser nada... Óleo normal. Óleo normal. De diferente. O meu fogão aqui, vou ligar ele aqui, certo? Vamos aumentar a nossa potência. Que boca você quer usar? Eu quero usar isso aqui. Isso daí? É, aqui o negócio é digital, então vamos lá. Me ajuda aqui, viu? Porque lá em casa é da base do fóssil. É. Então chega pra cá. Ajuda a gente aqui. O negócio aqui é civilizado, chega pra cá. Eu vou deixar a panela aquecer um pouquinho, né? Vou colocar o meu... Alho. O meu alho, que não pode faltar. Dá um sabor maravilhoso, né? Colocar um alhinho aqui, certo? Tudo isso daqui é cartilagem. Tudo é cartilagem, tudo é cartilagem. Parece osso, mas é cartilagem. Você tá vendo aqui a espessura dele, ó? Isso aqui, quando cozinha, ele fica derretendo. Isso daqui derrete. Derrete. Ó o meu olhinho. Olha que lindo, tá vendo? Ó como é o meu olhinho aqui, ó. Isso, isso aí é uma cartilagem. E é ótimo pra pele, é ótimo pra saúde. Sustenta. Sustenta. O frio cai super bem. Opa, e com o pãozinho então, hein? Com o pãozinho. Ó, então eu vou colocar aqui a minha cebolinha, certo? Certo. Ó, eu posso dividir ela, porque eu vou refogar um pouquinho. E quando eu estiver colocando o mocotó, colocar junto com os temperos coloridos. Perfeito. Tá bom, minha linda? Então eu vou colocar aqui, vou precisar do meu óleo. Você sabe fazer mocotó? Diga aí. Perdão? Você sabe fazer mocotó? Não, tô aprendendo com você. Vai fazer em casa, não vai? Agora a explicação é boa, a gente perde o medo. Ah, então sim. Você tá no lugar certo e eu tô no lugar mais certo ainda que é na sua companhia. Vou colocar aqui os meus em pedaço pra dar uma refogada, tá bom? Vamos pra boca de trás, que pra gente mostrar é mais fácil. Abaixa um pouquinho, por favor, minha linda. Tá. Aqui tem o mocotó inteiro, tá, gente? O mocotó completo, certo? É mais fácil. Eu tenho o mocotó completo aqui. Escuta, é comida pra muita gente aí, hein, Leia? Ah, umas quatro pessoas, né? Ah, Leia. Minha filha, a gente precisa de substância. Ó, gente. É, é verdade. Eu vou deixar ele dar uma refogadinha aqui, certo? Aqui, por enquanto, só tem cebola e alho e óleo. E o mocotó. E o mocotó. Segue direitinho a receita do óleo, porque ele é um pouquinho gorduroso. Então, se botar muito óleo... Ai, fica pesado demais. Fica pesado demais. Mas vamos seguir direitinho. Você já passou receitinha lá, né? Então... Leia, tem algum segredo para o mocotó? Tem. Sabe qual é o segredo? É muito amor. É muito amor. Sabia que eu ia ter. É muito amor pra fazer. Então, o segredo é esse. É você cozinhar com coração, é você cozinhar com vontade. Então, o segredo é esse. Entendeu? Se você cozinhar com amor, vai sair gostoso, não vai não? Opa! Então, aqui ele já tá refogado, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar os outros temperos. Ah! Eu vou esperar mais um pouquinho. Tá. Mas a gente vai adicionar pimentão. Eu coloquei o pimentão verde na receita, mas pode ser qualquer cor, certo? Hoje eu optei pelo vermelho, né? Foi o que você achou pra comprar. Foi o que eu achei pra comprar. Mas pode ser o verde, pode ser o amarelo, pode ser o que você quiser. Pode ser a gosto, na verdade. Então, o meu gosto hoje vai ser esse. Você entendeu? Entendi. Mas é isso aí. Aí eu tenho o pimentão, eu tenho o tomate aqui, tudo fresquinho, né? Coentro gostoso. Coentro, que não pode faltar. Eu também acho. Minha filha, comida sem coentro pra mim não tem gosto. Aí tem a pimenta do reino e pode ser o tempero baiano também. Tem gente que prefere. É um outro tipo que vai um pouquinho de pimenta, né? Tá. Certo? E tem o colorau. Ah, eu achei que fosse páprica e tá, não. É o colorau. Colorau mesmo. Aquele clássico. E esse, sabe quem me mandou? Quem? Manhã, vai ver lá da Bahia. Mãe não cheira o pé lá em Valente, Lia, viu? Dona Lia, muito obrigada, viu? Olha, colorau da Bahia. Lá de Valente. Falei, mãe, me manda um colorau que eu vou lá no programa da minha amiga e eu quero coisa boa, viu? Pronto. A gente acha em São Paulo esse colorau? Acha. Neste tom? Acha no mercado da... Não é igual. Não é igual? Não é igual. É outro tom? É outro tom. Ele é mais pro salmão, né? É. Ele não é vermelhinho assim, porque esse é o puro mesmo. Ele é puro. Ele é de lá da Feira de Valente. O gosto é diferente? O gosto... Olha... Se aproxima. Aqui o pessoal mistura, né? Aqui o pessoal mistura. Então, nega, tem aqui meu mocotó refogadinho. Ele tá pegando o gosto do alho, desculpa. Do alho. Aqui é tudo ao vivo, então a gente não pode improvisar. É vida real. É vida real. Eu gosto de vir num lugar assim, onde eu mostro o que eu tô fazendo e o povo vai saber o que vai comer. Quanto de mocotó que você faz lá, Lia? Lá? Lá é tipo na base de uns 20 de mocotó. 20 a 30. Por noite? Por final de semana. Por final de semana. Porque lá a gente abre na sexta e no sábado. E no domingo. Exato. E o pessoal quando chega lá, minha filha, tem caldinho? Falou... Tem de galeana? Eu quero de mocotó. Eu falei, minha filha, de mocotó não vai faltar nunca, chega pra cá. Porque pode ser o copinho pequenininho, só o caldinho. Sim. Esse aqui é o meu caldo. Esse aqui é um caldo que já tá pronto pra servir, viu? É o caldo do meu mocotó, aonde a gente serve ele lá como entradinha. Mas você chega, quer tomar uma coisinha quente e tal. Ou dá uma esquentadinha. Então, o caldinho de mocotó é a entrada. O prato é esse. É esse aqui. Pedi pra você mostrar. Claro. Uma beldade dessa, minha filha. Olha aqui. O meu mocotó. Ali, mostra ali. Muito bem, muito bem. Viu? Esse aqui é esse que eu tô fazendo. Ele fica desse jeito. Você viu como ele fica molinho? Isso daqui é o osso. O ossinho que ele solta. Isso daqui é a cartilagem. A cartilagem. Ele vai soltar todinho, porque tá vendo que ele tem pouco ou pouco osso? Ele tem só o ossinho e em volta é tudo cartilagem. É uma espécie de rabada, pra quem nunca viu, aparece e lembra. Mas o gosto é diferente. Diferente, né? Bem diferente, né, nega? Agora vem pra cá que a gente vai acrescentar os outros temperos. Eu já dei uma refogadinha aqui no meu mocotó, certo? Então, pra fixar alguma coisa. Eu quero todos os temperos coloridos. Eu quero aqui. Começa tomate. Tomate. Tudo colorido. Tudo colorido, pro prato ficar bonito. Ele vai tomando forma, vai tomando cor e vai ficando gostoso. Você tá vendo? Esse aqui é meu coentro, certo? Quem não gosta de coentro, salsinha, tá? Porque eu não vou trocar nunca, viu? Meu coentro pro salsinha é gostoso. Ainda mais no mocotó. É. Ó, ó como ele vai ficando colorido. Dá uma olhadinha aqui, que coisa linda. Maravilhoso. Olha como tá bonito na televisão, você viu? Você vai pôr o colorau e o... Sim, vou colorau só daqui a pouquinho. Deixa eu colocar primeiro aqui só o meu vinagre, me dê um pouquinho. O vinagre... É esse? Isso, eu coloco um pouquinho. Isso, vinagre puro, branco, tá? Por que que é importante o vinagre? O vinagre, ele tira um pouquinho do gosto forte do mocotó. Aí entra a acidezinha, sabe? Tá, tá importante. Importante, importante, tá? O vinagre. Você viu que não tem cheiro, né? Assim, o mocotó não é... Nenhum. Não. Você sabia que o pessoal tem preconceito, acha que eles pensam que tem cheiro? E não tem. O cheiro dele daqui a pouco vai ser o cheiro de tempero. De comida. De comida. A gente fez aqui dobradinha. Dobradinha, gostoso? Sem cheiro. Não tem cheiro. A gente fez como o Marcelo faria. O que tem cheiro um pouquinho, sabe o que que é? É a bichada. A bichada cheira um pouquinho. Eu vou vir aqui fazer, viu? Me aguarde. Venha. Vou vir fazer a bichada de bode. Fazer a bichada? Vem. Fazer a bichada de bode aqui. Como esse colorau aqui, ele é puro? É. Você vai... Menos. Cuida direitinho pra colocar, porque ele é puro mesmo. Mas o daqui você pode arrochar, porque não tem cor mesmo. Não tem cor. Eu vou mandar amanhã mandar um pra você de presente lá da Bahia, viu? Não se preocupe. Fala amanhã, manda um colorau pra minha amiga aqui, daí de Valente. Onde fica Valente? Valente fica próximo de Feira de Santana, certo? Ali, uma hora e meia de viagem. De Pau de Arara. Meu filho, eu sou desse tempo, tá pensando o quê? Eu tô aqui faz 23 anos em São Paulo. Sempre cozinhando, né? Olha, assim, eu cozinho 10 e 7. Em casa? Em casa. Aí peguei o gosto aqui, fui trabalhar em restaurante e faz uma coisinha aqui, faz outra coisinha ali. Mas você veio pra São Paulo pra fazer o quê? Minha linda, a minha história é grande. Na verdade... Pra se arriscar ou você já tinha que fazer? Oh, mulher corajosa. Pra me arriscar. Eu vim com 13 anos de idade. Você quer falar, você deve ter vindo muito garotinha. 13 anos de idade eu vim. Eu não tava parando um pouquinho, porque o prato tá quase pronto. Não, não, é. E cozinha é bate-papo. Aqui a gente vai deixar ele refogar um pouquinho, daqui a pouco a gente vai adicionar água. Pra aumentar um pouquinho. Tá? Então, nega, eu vim pra... Você veio pra se arriscar. Eu já trabalhei de doméstica, eu já passei por preconceito, eu já sofri tanta coisa. Você veio sozinha, né? Vim com uma irmã, uma irmã minha que morava aqui, né? E me trouxe pra trabalhar. Porque lá onde eu moro é uma cidade muito pequena, não tem muitos recursos. E toda criança, todo adolescente, eu sinto que eu vim pra São Paulo, né? Ainda, é. Ainda, ainda. Olha, aí você sai lá de Valente, chega aqui. Qual o primeiro impacto de chegar em São Paulo foi, né? Nega, o meu sonho pra tu ter, uma verdade, era conhecer um prédio. Você acredita? Você queria ver um prédio. Eu queria ver um prédio e um elevador. Eu sonhava de elevador. Eu quero conhecer um prédio e um elevador. Então, o primeiro impacto. Quando eu entro na rodada, eu falei, gente, aqui é um shopper? Aquela coisa grande, linda, maravilhosa. E aí, aí vem a realidade, que é outra, né? Vem as dificuldades. Eu passei muito preconceito. Nessa época, ainda não tinha o sotaque da Ivete, né? Que era famosíssimo. É. E eu sofri muito na escola. Juro. Juro. Por conta do seu sotaque? Por conta do meu sotaque. Porque hoje é moda, hoje é lindo. Eu sempre falei desse jeito. Mas tem a Ivete, que é maravilhosa. Tem a Claudinha, que puxa um pouquinho. Então, hoje se tornou lindo, né? O sotaque, você chega... Na época, não era? Nada. Quando eu cheguei na escola, minha linda, a Vi Maria. E essa... Eu não venho de onde. E muito difícil de fazer amizade. E sofri bastante, bastante. E também, eu morava sozinha na época. Saí da minha irmã, fui morar sozinha. Isso já com 14 pra 15 anos. Morar sozinha, né? Mas onde que você foi morar sozinha? Não, aqui em São Paulo mesmo. Não, mas como é que você foi morar sozinha? Era o quê? Uma pensão? Então, eu aluguei um quartinho, né? Arrumei um emprego, na época. E passava a semana no emprego e vinha pra casa, só no final de semana. Casa de família? Casa de família. E aí, eu comecei a trabalhar, trabalhar, trabalhar. E vi que pra dormir lá não dava mais. Eu tava atrapalhando meus estudos. E eu precisava estudar. Eu falei, oxe, eu vou vencer. Eu só desisti, não. E sempre fui desse jeito. E naquela época, quando eu cheguei aqui, foi época de frio. Muito frio. Que judia da gente. Eu sou do interior de São Paulo. E eu ia pra aquele orelhão, ficar uma fila quilométrica pra falar com a manhã. É, teve toda essa história gostosa. E assim, minha mãe, ela era a Telebaía, certo? Tinha que ligar o dia, pra ela vir no outro, pra atender a ligação. Era marcado com antecedência. E aquela sofrência, eu sofri muito, mas falava que tava tudo muito bom, muito bem. E a felicidade dela foi quando nós conseguimos trazer. Que antes de mim veio uma irmã morar aqui. Sim, aí você falou que você veio com ela. Não, eu vim com uma outra irmã. Mas antes de mim morava uma irmã aqui. Tinha uma outra aqui. Perfeito, Léo. E aí, nós nos juntamos e o sonho da gente era trazer a nossa mãe. Trazer? A nossa mãe pra vir pra São Paulo, né? E a gente se uniu, trabalhei muito em Califórnio. Mulher? Só mulher. Só mulher. E minha mãe pegou... Minha filha tá bem, eu chego pra São Paulo e minha filha tá bom. Então, o sonho da gente foi trazer, foi onde que ela veio pra cá. E viu que a realidade era outra. E falou, minha filha, o que você tá fazendo aqui? Ai, Léo. Porque na minha casa, nunca faltou farinha, nunca faltou feijão, nunca faltou a carne. Não tinha a fartura, mas a comida... Não faltava. Não faltava, certo? Então, foi onde ela percebeu que a realidade era outra. E que ali, ela via que não era pra gente, né? Só que aí veio um porém. Eu arrumei um namoradinho, peguei uma barriguinha e agora... Com que idade? Ai, eu já tava um pouquinho mais velha, ela tava com 18. Tá. É, Ed, né? Eu tava com 18 e pra minha sorte, que foi por ela que eu tô aqui hoje, bem, eu tive uma filha deficiente. O que que ela tem? Ela não tem mais, que Deus livrou. Você tá brincando. É, Deus livrou. Mas eu morei no hospital, a minha história é grande. Um dia a gente vai bater esse papo. Eu morei no hospital por 5 anos com ela, né? E o pai? O pai tava comigo também. Hoje eu sou casada com outro rapaz, isso já faz um tempo. A minha filha faleceu. E mais dificuldade, porque eu não podia trabalhar, eu tinha que cuidar. Era uma criança especial, que tinha sonda, tinha sacostomia. Ela chegou a sair do hospital ou não? Chegou, passou oito meses em casa. Oito meses assim, um pouquinho um mês, outro um pouquinho. Mas era a minha vida, era a minha felicidade. Foi na época que eu comecei a viver de doações, de pedir ajuda. Mas mesmo assim, nada me abatia. Nós éramos muito felizes. O sorriso sempre, né? Nunca precisei contar de miséria. Sempre muito bem, sempre muito bom. E eu fui crescendo, foi onde eu consegui um... A minha outra irmã conseguiu um bloquizinho lá no CTN. E aí, conversa vai. Que força, hein? Conversa vai, conversa vem. E aí ela, ô Lea, vem cá, vem fazer um bico aqui, dia das mães. Mulher, pensa que dia das mães. Minha irmã, eu falei, que dia das mães é esse, gente? Que eu não tô aguentando mais. Aí quando eu cheguei lá, 5 mil pessoas. É, porque lá é pra mais de mil. Eu, eu falei, não veio mais nunca. Eu falei, não, isso não é pra mim não. Nunca mais, nunca mais eu piso nesse CTN. Mulher, gente chamando, gente vai, gente volta, gente vai. 5 mil pessoas, primeiro dia, mulher. Pegar o dia das mães, me diga aí. Aí eu peguei e falei assim, rapaziada, não veio mais não. Ela falou, vem fazer um testinho outro dia. Eu falei, rapaz, não veio mais não. Esse não veio mais não tá com 15 anos que eu tô lá. E aí, é coisa... Então o boxe é de vocês. É da minha irmã. Ai, que alegria. O boxe é da minha irmã. E aí, ela também sofreu muito. Faço uma ideia. Inclusive, é mãe da minha sobrinha que tá aqui hoje. Eu perguntei, ela chegou com uma criança, eu falei, quem é essa menina? É minha sobrinha. Adoro quando vem família. Então, eu trouxe ela pra me acompanhar. E essa minha irmã me deu essa força também, onde passamos por várias barreiras. Faço uma ideia, né? E estamos lá ainda. E Leia é Leia do quê? O meu nome? O meu nome é artístico? Ó, meu nome é Leia mesmo, me diga aí. O que você quiser. Ó, eu sou Leia Baiana. Se você chegar no CTN e chegar lá no portão, todo mundo fala. É naquele boxe no fundo que a bicha fala, né? É, conversa muito aqui. Esse é o nome artístico. O seu nome de batismo, você gosta de falar ou não? Leia Amorim. É Leia. É Leia. É Leia Amorim. Ah, eu achei que fosse ser alguma coisa Leia. É Leia. Já nasceu com o nome artístico? Já. Gente, minha filha. Baiana não nasce estreia. Estreia. Eu costumo falar isso. Então, minha nega, a história é essa. E eu tô aqui pra contar agora porque é assim, foi uma lição de vida. Nossa. Foi uma lição de vida. E eu superei tudo, venho superando, né? Venho vencendo barreiras. Trabalho lá 18 horas por dia. A gente entra às 10h30 da manhã, às 11h, sai às 5h da manhã. Realizada. Realizada. E o carinho do público, certo? O pessoal, eu amo aquele pessoal, amo meu público, amo todo mundo. E é muito gostoso. E esse amor vai todo pra comida. E olha, dá uma olhadinha aqui, ele tá tomando forma, vem a ver. Refogou, olha o cheirinho que sobe. Você viu? Cheirinho de tempero. A gente vem aqui fazer a comida e bater papo, eu não quero saber não. Eu vou conversar mesmo. Entendeu? Aí agora a gente vai colocar água, viu nega? Água pura. Água pura. Nunca mais eu volto aqui, 15 anos. Nunca. Como é a minha vida, né? Nunca mais. Nunca mais, não. Eu não, Deus me livre, nunca. 15 anos. E daqui a pouquinho, a gente vai tirar esse mocotó, vai comer aquele mocotó ali gostoso, que foi feito hoje, fresquinho. Esse é um prato demorado, minha nega. Quanto tempo na pressão? Nega, isso aqui vai uns 40 minutos a uma hora. Eu queria um pratinho. Eu sabia que... Obrigada, viu? Comecei a conhecer. Oxana! Comecei a conhecer. Pressão abaixo? Pegou pressão abaixo de fogo ou não? Não. Aqui você deixa pegar a pressão assim. Botou sem ferver. Põe a pressão. Então, mas na hora que pegar a pressão, abaixa ou não? Abaixa um pouquinho, porque ele seca. Minha nega vem cá, me dê uma forcinha aqui com essa panela, porque é só travar. Aí já prendeu. Mas ela fica assim mesmo, tortinha? É assim mesmo. Pronto. Aí ela vai cozinhar e vai pegar a pressão. Tá. E daqui a pouco a gente vai fazer nosso... Esperar mais um pouquinho e fazer nosso pirão. Faz agora. Então, vamos pra cá. Aqui é o ritmo do CTN. Não são 5 mil pessoas. Pegou aqui. Bom, aí tá pronto o pirão. O perdão. Tá pronto o mocotó. Esse aqui é nosso caldinho do mocotó. Fica grosso, né? Fica grosso. Isso aqui, ó. Tem uns ossinhos, a gente tira. Deixa eu pegar uma colherzinha melhor aqui pra tirar. Ele fica grosso assim por ele mesmo. Não precisa engrossar com nada, né? O caldinho do mocotó. Eu acho que não, porque aqui é cartilagem pura, aqui é coisa gostosa. Mas quando a gente faz, eu boto um pouquinho de mandioca. Pra dar aquele saborzinho. Que hora você põe a mandioca? Lá? Não, aqui no caldo. Tava vendo que tinha alguma cor. Mas ele fica grossinho mesmo. Pode dar uma olhadinha. Quando ele vai esfriar, depois a gente vai passar pra lá, eu vou te mostrar. Se quiser, põe um pouquinho de mandioca. Sim, pode pôr. Pode pôr que ele vai dar aquele saborzinho mesmo, sabe? Entendeu? Mas aí é a gosto, né? Tem gente que não gosta, né? Eu gosto. Agora aqui, vamos deixar... Já ligamos o fogo? Bora aumentar aqui. Vamos deixar pegar a fervurinha. Não tem mistério esse fogão, Léa. Aqui liga e desliga. E aqui? Aumente e diminua. Então eu vou deixar ele ferver um pouquinho aqui, que eu vi que o negócio aqui é ligeiro, né? É ligeiríssimo. Então, minha amiga, aí eu falei pra ela assim, ô Ana, Ana Rubia é o nome dela, minha irmã. Olha o nome, Ana Rubia. Ana Rubia. Homem de artista mexicana. Eu vou te contar uma história. Meu pai botou Ana Rubia, Rubenita, Rubiana... Pera lá. Ana Rubia. É Rubia, Anitta ou Rubenita? Hoje é duas. Ana Rubia. Ana Rubia. Rubiana. A Rubiana. Rubenita. Rubenita. E Rubenildo. E Rubenildo. Eu me salvei, não foi? E você, Léa. E foi essa mistura toda. Quando chegou na Léa, ele já tava desencanado do Rubia. Deixa eu te falar um segredo. Sabe como eu recebi meu nome? Pela aquela santa cachaçinha que ele bebeu. Chegou lá mesmo e nem esqueceu. Meu nome ia ser Jurema, rapaz. Olha pra aí. Jurema, mulher. Esqueceu do nome, na hora de registrar. Ele queria o R. Ele, Rubileia. Eu falei, ô minha Nossa Senhora. E chegou lá e falou, Lía, como é que vai ser? Como é que vai ser? Não quer saber. Bota a Léa. Aí botou Léa. Mas ia ser Rubileia. Rubileia. Você ia tirar o Ru. Ia ficar Léa. O Rubinho ia ficar Léa. Entendeu? E ele queria todo mundo no R. Ele queria todo mundo ali pertinho dele. Rubileia. Tá vivo? Faleceu. Faz quatro anos, infelizmente. Você tem sua mãe. Era o amor da minha vida, minha mãe. Tá presente sempre na minha vida também. Mas vida que segue. Segura a gente, a família e os amigos, né, Léa? A família e os amigos, né? Eu tenho irmãos aqui, graças a Deus. Não sabe quantos filhos que meu pai tinha? Teve? Doze. Seis com a mãe e seis com outra mãe. Essa minha irmã é só dele. Essa do CTL. É irmão só para de quatro. Pera lá. Seis com a sua mãe e seis com outra mãe? E seis com outra mãe. Me cheirar danado, né, mulher? Em tempos diferentes? Eu falo, rapaz, conversa. Não assisti a televisão, não. Falou, pá, que esse negócio era brincar? Eu falei, sim. Ô, Léa, mas em tempos diferentes ou na mesma época? Não, casou e separou. Ah, e depois teve outra família. Teve outra mãe, outra família. Nós fomos a segunda. Segunda família. E aí, meu pai teve seis com uma e teve... Separou e depois com a sua mãe mais seis. Com a minha mãe mais seis. E aí, tá aquela... E todo mundo se dá bem, hein? Todo mundo se dá bem. Todo mundo. Onde a mãe vinha pra casa da ex aqui em São Paulo? É uma bagunça retada, né? Chuta. É, não. É porque, assim, não tá... Eu entendo, assim, passou. Passou. Não tem respeito. Fica o respeito. Se você se respeita... Exatamente. Não tem problema, entendeu? Porque é família. Tem os filhos, né? Tem os netos. Então, eu acho que não tem necessidade de se afastar e de romper o laço, né? Ó, ferveu. Ferveu. Aí, aqui, abaixa um pouquinho, vamos abaixar. É esse aqui. É esse. Abaixa aí pra mim, por favor, menega. Pronto. Deixe mais baixinho. Bem baixinho. Bem mais baixinho. Isso. Você vê como é rápido o fogão aqui? Ó, vou pôr um pouquinho de água, tá? Tá. E aqui eu vou colocar a nossa farinha. Você coloca ou eu coloco? Pode colocar. Mas vai colocando bem devagarinho pra gente não empelotar. Ó, esses pedacinhos de mocotó eu deixei pra ficar mais gostosinho. Mas você pode coar. Tá. Você pode coar. Pode pôr. Pode pôr. Aqui tem que pôr devagar, senão empelota mesmo, né? Empelota. E não pode parar de mexer, né? Prontinho. Prontinho. Por isso que eu dei uma... Ah, é um pedãozinho mole. Isso. Por isso que eu dei uma... Porque ele endurece um pouquinho depois, né? Por isso que eu dei uma esfriadinha no... No caldo. Pra não colocar de uma só vez e ele empelotar. Esses pedacinhos aqui são do mocotó mesmo, certo? E ele... Você tem que ter bastante cuidado pra ele não empelotar, senão ele fica cru. Ele não cozinha, certo? E não fica um negócio gostoso, né? Então faça igual eu. Faça com amor, faça com carinho. Que vai ficar muito bom. Segura aqui, Leia. Senão você vai se queimar. É aí que você vai colocar a cebola que sobrou ou não? Não. A cebola a gente... No mocotó? Quando abrir a... Você vai deixar uns 20 minutinhos. Quando abrir você coloca mais um pouquinho de cebola pra ele encorpar o cheiro. Nossa. E pegar mais um gostinho. Isso. Vai pegar... Esse é o segredo, rapaz. Esse é o segredo. Ó, viu o que você falou que era morinho quando ele vai ficando? Vai encorpando. Ó. Mas nada de pelota, tá vendo? Essa aqui é farinha de mandioca. Eu ia perguntar. Você compra aqui ou você traz de lá? Então, eu... Minha mãe costuma trazer pra mim, da Bahia. Né? Mãe, eu traz tudo. E quando não traz, manda. Esses dias, eu falei... Mãe, eu tô com vontade de tomar um licor de amendoim. A bicha me mandou de amendoim, dinheiro de papo, de menta, de tudo. Tudo. Aí, nós falamos, vamos aproveitar e fazer a festa junina aí? Dá-lhe festa. Dá-lhe festa. Ó, você viu que ele vai ficando gostosinho, bem fresquinho. Sim. Tá vendo? Ó. Aí, deixa cozinhar mais um pouquinho. Serve com arrozinho. Serve com arrozinho branco. Ou só isso. Ou só isso. Mas o que acompanha muito bem é o arroz, né? O arrozinho branco. O arrozinho branco. Pega bem o caldinho. Bem o caldinho. Pega o pirão. A gente vai esperar... Se der tempo... Aqui, deixa só mais um pouquinho. Ah, tá. Se der mais um tempinho, a gente vai abrir já já. Pega pressão, hein? Pega pressão. Aí você já vai ver que ele já pega a forma. É. Já fica com a cara do macotô. Já fica com a cara do macotô. Ó, aqui tudo... Então, não vai mais usar? Não. Vou fazer o seguinte. Vou conversar com o doutor Gustavo. Enquanto isso, o Bernardo resolve com você se a gente vai esperar pegar pressão aí ou não. Esperar um pouquinho, né? E bater mais um papo que o negócio aqui tá bom. É comida e conversa. Você é uma delícia. Você é uma delícia. Parabéns pela força. E a gente vai voltar aqui mais vezes. Eu quero fazer, ó. O meu, sabe o que que eu falei? Eu quero fazer o meu... A mãe falou assim, faça lá o nosso vatapá. Falei, vou fazer um vatapá. Mas eu vou fazer aqui. Vou trazer fresquinho. Vou fazer aqui. O vatapá. O vatapá. Delícia. Parabéns desde já, mas a gente vai continuar. Pronto. Vou ter a mesa. Deixa eu terminar aqui pra gente servir daqui a pouquinho. Até daqui a pouco, Léa. E aquele mocotó esperto, como é que tá? Já está no jeito. Já. Já está no jeito. Já está no jeito. Tem uma pimenta na mesa. O que quer? O que você quer? O nosso micro-ondas tá esquentando. O meu mocotó, que negócio tem que ser quente? Você deu uma fugida e ela não vai comer frio, não vai comer quente. Mas o que você quer? A gente vai lá. Vamos lá pegar? Sim. Já está pronto? Está pronto, está pronto. Ó. Você consegue pegar ou você quer uma... Não, não, não. Aqui está do jeito. Não, o mocotó tem que ser quente, hein? Dá uma olhadinha. Maravilhoso. Maravilhoso. E esse aqui é fresquíssimo mesmo, tá? Feito hoje. Feito hoje. Bora. Bora. Você não quer já servir aqui? Opa, então vamos servir. Não é? É. Me ajude aqui, me ajude aqui. Vamos aqui. Aqui, ó. Eu quero ver como você serve. Então aqui você pega um pedacinho do mocotó. Que é a cartilagem cotosa. Coloca do ladinho aqui. Coloca um pouquinho do molhinho em cima. Certo? Isso esquenta qualquer coração. E é gostoso, é feito com carinho, é feito com amor, certo? O pirãozinho também vai pôr, né? Claro, o pirãozinho. Não pode faltar, traga pra cá. E nós vamos pegar esse aqui que nós fizemos agora, fresquinho, quentinho. Apesar que o meu outro também tá fresquinho, que eu faço. Eu gosto de coisa gostosa. Bem feitinha. Bem feitinho. Leia, que seria Rubileia. Rubileia. Só Leia. Só Leia. Leia Baiana. Eu sou conhecida nas redes sociais como Leia Baiana, viu? Ah, é? O pessoal pergunta, eita, cadê a nossa Baiana? Tá aqui, representando o nosso Nordeste. Ó, que lindo. Eu não quero que você esqueça do nosso festival, viu? Quando vai ser? Nosso festival começa agora, sexta-feira, dia 6, e vai até o dia 22. Depois de amanhã. Depois de amanhã. com 22 pratos e até 10 reais. Olha. 22 pratos e até 10 reais. E esse mocotó vai tá 10 reais. E vem bastante. Dos dia 6 ao dia 22, no Oficina do Sabor e no CTN. Tá certo? Ai, que susto. Você começou a pegar pressão. Você assustou, minha negra? Assustei. Tinha esquecido. Ó, eu coloquei um pedacinho aqui, mas é a gosto. Sim. Se quiser comer mais, come mais. Deixa eu pôr o pirão. Vou pôr, né? Tem uma pimentinha também, né? Eu vou pôr lá na mesa. Posso pôr isso na mesa? Por favor, minha linda. Por favor. Tia e Gustavo nunca comeram o mocotó. Não? Não. Essa é a primeira vez deles. Olha, é assim, é um prato forte, né? Porém, saudável, quer só cartilagem. Mas é o seguinte, vamos ver o que eles vão achar, o que você vai achar também, né? Do nosso mocotó. Não, eu já comi. Eu já fui lá, eu já fui ao show da Ivete lá. Sério? Eu tava comentando comigo, com a minha amiga. Sério? Ela falou, tem axé lá? Eu falei, tem minha filha, a Ivete tava lá, faz o quê? O último agora, faz o quê? Eu acho que uns... Não foi dessa vez que eu fui. Você foi no outro, né? Tem o quê? Tem um, acho que uns oito meses. Isso. Que a gente teve lá. Bora pra mesa? Bora pra mesa. Cadê? Gustavo e tia. Bora. Pronto. Bora. A mesa. Leia, você senta aqui do meu ladinho. Dá licença. Já bateu mais papo, já bateu mais papo. Chegamos lá. Isso daqui. Leia, tia, Leia. Oi, Lida. Tá bem, Lida? Opa, tonta. Nossa, eu tô sentindo essa energia de luz, meu avô. O negócio já tá quente, não tá não? Tá arretado. Já tá quente. Eu soube que você é que... Tia também. Eu tava lá, cara. Tia, você viu que coisa linda? Das sobrinhas. Você viu que coisa gostosa a minha sobrinha? Das minhas sobrinhas. Quantos meses? Ela tem... Vai fazer quatro mesinhos agora. E quer saber? E quer saber? Dizem que eu sou tia avó já. Olha. A Verônica tá aqui, a fofuchinha, depois eu vou apresentar pra vocês a minha fechezinha, a coisa mais linda. Então é o seguinte, gente, esse aqui é um prato, é um bocotó. Pois é. Feito por Leia Baiana. Oiê. Certo? Vocês não conhecem, né? Não. Então, saborei e veio como é que é. É uma comida forte. Aquela pimenta. É aquela pimentinha de moça. Eu vou querer. É, eu vou querer, tipo, gente. Eu vou querer minha pimentinha. Como é que ela tá? Tá muito forte? Não, aí você bota só um pedacinho pra dar um saborzinho, certo? Ai, que gostoso, hein? Muito pouquinho? Vamos ver como é que tá. Foi pouquinho, vai que você acha forte. Vou fazer as perguntas. Serlina, ela gosta das pimentas. São duas coisas diferentes. Então, me conta. Essa... Esse é o pirãozinho, né? Esse é o pirãozinho. Esse é o pirãozinho que acompanha o mocotó, certo? Vamos ver. Vamos ver. Eu vou ver essa pimenta. Muito bom. Não. Será que é porque eu pus sem a... Sem a semente. Sem a semente? Sem a semente. Alguém quer a pimenta? Macio? Obrigado, Celina. É macio, é saboroso. E o caldinho puro é tão bom. É tão bom. Com um pãozinho, uma torradinha. Deixa eu ver. Eu não comi o pirão ainda. Pera lá. Essa pimentinha é ardidinha. Vocês querem? Não, obrigado. Obrigado. Tô me acostumando com o sabor, que é muito novo. É muito diferente, né? Você não conhece? Não, mas é muito diferente. Nem eu não achei essa pimenta agitada. Será que eu tô assim? É que você não pegou a sementinha. Ah, pode ser isso. Celina, ela é da Power. Power da pimenta. Da pibeita. Ela tá comendo pimenta como se não houvesse amanhã. É. Eu amo pimenta. A gente tem uma comida baiana. Claro, né? Eu amo pimenta. Você viu? Eu vou por bastante pimenta. Eu também pus bastante. Vamos ver. Eu já tô almoçando, minha filha. Não quero nem saber. É isso, né? Já estou me sentindo em casa. Me diga aí, o que vocês acharam? Adorei. É aprovadíssimo. Saboroso, molinho. Molinho. Agora pegou, gostoso. Pegou. A pimenta é saborosa. A pimenta é saborosa. Ela é saborosa. Ela tira o... Nossa, a pimenta é saborosa. Mas eu não pus a semente. Mas você viu que gostosa. Eu vou pôr também. É que eu queria provar ele sozinho pra sentir o gosto dele, né? Você também, né? Essa é a dedo de moça, viu, amor? É pura cartilagem. É pura cartilagem. Você já tinha comido o que você falou, né? Já, eu comi lá no setembro. Vocês gostam de rabada? Eu amo. Não, os dois. Um dia eu vou fazer uma rabadinha pra vocês. É bom, mas eu adoro uma rabada. Já comi uma rabada? Sim. Eu já. É, Léia, cuidado com a pergunta. Eu e a Tira. Olha a pimenta. Não é pesada essa pimenta. Não, não é pesada. Ela é saborosa. Ela é saborosa. Mas me conta um pouco mais. O que você quer dizer de rabada? É muito parecido, eu acho. Porque é parecido. Lembra. Eu acho que lembra também. Eu achei que lembra. A única diferença é a carne. Isso. Né? Porque a rabada tem mais uma carninha. E essa é só a carne. Você gosta mesmo? Eu tô vendo que você comeu com tanto gosto. Eu tô feliz. É claro que eu gosto, Léia. É claro que eu gosto. Porque, olha, é prazeroso. Aqui a carninha. Vocês estão falando de carne aqui, a carninha também. É prazeroso quando a gente faz uma coisa aqui. É dentro a carninha? Aqui a carninha, gente. Olha. É ela. Eu vou querer mais pimentinha. Nossa, tá maravilhoso. Olha a menor dessa pimenta. Tem gente ela mostrando. Essa pimenta. Tô te falando. Deu um plus mesmo. Viu? Ela que dá o gosto. A pimenta. Ela muda mais parte. Eu gostei também. Com a pimenta. Digamos o... Essa pimentinha. O enredo. É. Quem quiser, ela tem na feira. O conjunto da obra. É a dedo de moça. Normal. Dedo de moça, normal. Tem truque pra comprar pimenta. Olha só, ela tem que tá fresca, porque se você pegar uma pimenta dessa aqui e ela tiver com uma cor mais escurecida, ela não tem esse sabor. Ela muda. Então, pega uma pimentinha mais vermelhinha. Gostoso, né? Eu gosto de pimenta com arroz. Eu adoro pimenta com arroz. Corta, corta. Corta a pimentinha. Olha, eu amo arroz, na verdade. Eu também. Todos os meus pratos. O meu banheiro de dois... Eu não sou a muita bola pra arroz, mas aqui faz falta. Não, aqui sem o arroz ele não ia... Não, o arroz faz falta. Faz falta. O meu banheiro de dois vai arroz. Certo. O meu escondidinho de carne seca, que é maravilhoso. Vai arroz. Com poder de moça. Acompanha. Ah, bom. Acompanha arroz. Como é que falsa baiana é essa? Como é que você vai embatar? Falsa baiana. Olha só, eu espero que a gente tenha mais oportunidade. Sim. De fazer aqui, de mostrar pro público um pouquinho mais do mundo deste. Lógico. Depois dessas delícias todas que você falou, eu acho que todo mundo pode dar com água na boca. Não, você falou que você vai fazer o quê? O jada, não é? Não, primeiro eu vou fazer o vatapá, porque eu tenho que fazer o meu vatapá. Você vai ter uma concorrente à altura. É. A Patrícia, que faz aqui com a gente Top Time, que faz o Cozinha Amiga, ela faz um vatapá. Sério? Ela é baiana também. Ela é de Salvador. Ela faz um vatapá da gente comer e não esquecer. Então pronto, você vai lembrar de dois. Então pronto. A batalha das chefes. Adorei. Não se aperta. Então você vai lembrar de dois. É o meu e o dela. Então vai, vatapá. O que mais? Acarajé? O acarajé é um processo muito demorado, né? E aí pra ficar só fritando aqui não vale? É bom, acarajé esquece. Mas é assim. Vatapá. Não dá. Mas o vatapá vai no acarajé. Então nós tá ali pertinho. Sim. Ah, verdade. Então tem o vatapá, que é maravilhoso. Eu tenho essa buchada, que também é um prato demorado. Ah, buchada. Eu vou usar só o pátio, como faz, porque ela demora um pouquinho também. E é forte. É forte. Eu provei uma vez, nós dois não se entendemos. Eu ia buchada uma vez. É um prato. Lá no CTL eu comi. Você viu que eu nunca comi buchada. Eu acho que a partir de hoje as pessoas vão quebrar um pouquinho o preconceito do meu mocotó. Experimentar. Porque buchada não tem nada... É uma carne, só que é mais forte. Não. Buchada... Nada disso. Buchada é disso, Regina. Olha, eu não queria falar aqui agora, porque senão o pessoal não vai ter a curiosidade. Não, eles vão e depois eles querem ver fazer. Eu não queria mostrar os meus CTL, então... Mas eu vou dizendo assim. É de cabrito. É carne de cabrito. Mas outro dia a gente fez aqui... Dobradinha. Não. Não, a gente fez confronto, chule carne de cabrito, não é igual? A gente fez pele, pele. Não, a buchada é bucho do cabrito. É o bucho do cabrito. Que é a barriguinha, né? E aí põe as coisinhas, deita e abre. Mas não é um tipo de feijada? Não. Eu acho que eu nem vi buchada. Não viu. Não vi. Olha, você vai mantendo os segredos. Mas eu não vou falar mais nada. Eu não vou falar mais nada. Isso, vamos comer. Não fala nada. Parece uma bixiguinha assim, não é? É. Eu vou fazer mais um pedaço com pimenta e tudo. Eu também vou comer uma pimentinha aqui, porque olha... Parabéns, viu? Não é essa pimenta. Você gostou um pouquinho? Mas claro, gente. Eu adorei. A pimenta, e eu gosto de pimenta, então eu tô conversando, eu tô sentindo a língua ardendo, mas eu gosto. Eu gostei. Mas eu gosto. Então você vai gostar da minha casa, porque assim, tem um monte, assim, a pimenta não falta. Vou lá. Pimenta não falta. Pimenta, mocotó, também não. Mocotó da Leia, mocotó clássico, legítimo, com tudo que a Bahiana nos traz. E ele não tem nada. Desculpa. Perdão. Eu atropelei a minha amiga. Pode falar, ele não tem nada, eu vou comer essa. Desculpa. Desculpa mesmo. Termina o seu raciocínio que eu termino o meu depois. Agora eu vou comer. Eu ia te falar só que você falou, mocotó clássico, ele não tem nada mesmo, é só tempero, nada que acrescenta nada, é só tempero mesmo, pimentão, cebola, tomate, alhozinho, não tem nada mais pra encorpar. Delícia. Entendeu? Delícia. Ele é puro, puro, puro. Agora eu vou fazer mais uma pimentinha, porque aqui acabou, eu quero fazer mais um pedaço com a pimenta. Olha a minha nordestina aqui, ó. Não, olha, arroz tem porque foi de contrabando, mas assim... Nós comemos fácil o mocotó e o pirão, né? O mocotó. É o pirão da Leia, extremamente saboroso. Ativa tudo que a Bahia tem de bom. Quando tá muito saboroso, mas muito saboroso, o que que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Deu. É por isso, é por isso que eu tinha que ficar olhando pra câmera, pra fazer esse mais um pedaço baiano. Gente, é cheio de sabor. Agora eu já peguei o segredo também, é o negócio do coraçãozinho. É isso. Gente, é esse o segredo. Agora eu vou ter que esperar pra aparecer esse coração. É isso. Ah, entendi. Ah, é. Vou falar do Festival Gastronômico Nordestino, que acontece no CTN, como a Leia falou, que é o Centro de Tradições Nordestinas. É um passeio que vale muito a pena. Muito legal. Sozinha, acompanhada com a família, com a turma, com as amigas. É uma delícia ir lá, independente da atração. Ir ao CTN já é gostoso, comer essas comidas é um programão. E esse festival vai acontecer agora, a partir de sexta-feira, de 6 a 22 de setembro. Toda sexta-feira, das 6 da tarde até as 2 da manhã. Aos sábados, da 1 da tarde até as 5 da manhã. E a gente fica até as 5 da manhã. Domingo, da 1 da tarde até as 10 horas da noite. Rua Jacófer, 615, no bairro do Limão. Telefone 3488-9400. Mas não tem erro. Você coloca ou no GPS, ou pega o ônibus, ou passa e vai. Não tem erro. 3488-9400. É fácil pegar transporte na saída e o estacionamento também é tranquilo. Sim. Mas não é legal de carro, porque a gente bebe. Tem capacidade de passar 700 carros, mas pega um... Pega um aplicativo. Sabe por que você pode ficar comigo lá até as 5? Não é. Se não você bebe uma cervejinha ou alguma coisa e vai dirigir, não é legal. Não é legal. Então é bom pegar um aplicativozinho, chega lá no CTN e ó... Se diverte. E como chama... E como é que chama o restaurante onde a gente encontra a Leia Baiana? Oh, minha linda, pensei que eu ia esquecer. Imagina. Gente, oficina do sabor. Oficina do sabor. Grava aí, gente. Bote aí. Ó, piscina do sabor com Leia Baiana. Só coisa boa. Esse mocotózinho vai estar lá, viu? Nesse final de semana. Você falou... Ela já começa o festival. O seu Instagram aqui não tem aqui. É Leia Baiana, underline... Arroba, Leia Baiana... Leia, arroba, Leia, underline, baiana, arroba. Não entendi nada. Leia, baiana, underline, arroba. Não, o arroba é primeiro. Não, desculpa. Leia, underline, baiana e o complemento, o arroba, não é isso? Não. No Instagram. A gente ia ter no Instagram. Adorei, eu adoro. Leia, baiana... Isso. Leia, underline, baiana. Isso, só. Pronto, pronto. Leia, underline, baiana. Ah, agora sim. E o meu face, Leia, baiana. Perfeito. E essa é a buchada. E essa é a buchada. Olá, buchada. Ah, vira uma bolsinha. E aí a gente coloca todos os... E essa bolsinha é feita com o bucho. É o buchinho, exatamente. Aquilo é o arroba, são os miúdos. São os miúdos que pode... A gente não faz feijoada com miúdo? Não. Faz com miúdo do porco. Então. Não, mas ali é do bode. Então, mas por que as pessoas têm e falam, Vai miúdo, miúdo. A gente não come feijoada com miúdo? Sim. A orelha, vai o rabo do porco, vai tudo. Na feijoada. Na feijoada, na feijoada. E nós se delicia. E a mesma coisa é a buchada. Mas em vez de ser do suíno, é do bode, né? Do caprino. Eu adoro a caprino. Mas aí o pessoal também tem um certo preconceito. Caprino. E vai quebrar aqui, ó. Mas é por quê? Por conta da aparência ou do cheiro? É forte o cheiro porque ela é o bucho. Certo, o bucho tem um cheirinho mais concentrado. Mas quando começa a colocar os temperos, Que faz aquele manuseamento de descalda, Tem todo um processo. Claro. Ela só tem cheiro quando tá fazendo, né? Que vem cru. A mesa não tem nada. Na mesa é o cheiro do... Sabe aqui quando a gente fez a dobradinha com o Marcelo Faria? Tava. Não tava uma delícia? Tava uma delícia. E a dobradinha é bucho. Então. Você entendeu? E por que o preconceito da buchada, né? Se é o mesmo, né? Só que um é de boi e o outro é de... E ele fez aqui cruinha. Quer dizer, o estúdio todo podia ficar com cheiro ruim se tivesse cheiro. Não. Ele fez a dobradinha. A dobradinha. A dobradinha. E tem a mocofava, né? Que vai a dobradinha com fava. E vai uma caminha de... Mas isso tem lá no seu restaurante, né? Oxente. Ela se sente desafiada. E esse... E essa mocofava é maravilhosa. Bom, mas o próximo é o vatapá. O próximo é o vatapá. A vida pro povo vai ficar ligado na gaveta. A tia não pode, porque ela é alérgica a camarão. Ah, mas eu venho só participar da mesa. Eu faço questão. Mas olha, amo vatapá. E eu? É muito bom. É muito bom isso. Adorei te conhecer. Bom, minha linda, eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. Desculpa aí, viu, gente? Porque assim, quando eu começo a conversar, o negócio vai fluindo. Vai que vai. Mas é que eu vou te mostrar pra minha galera, certo? Quem é? Meu marido falou assim, mande me mandar um beijo pro pessoal lá da Praça Princesa Isabel. Eu falei, pronto, mande aí pro pessoal. Beijo pro pessoal da Praça Princesa Isabel. Pra ter assistido todo mundo lá. A estrela de hoje é a Leia Baiana. Imagina. Depois é o Mocotó. Depois é a gente. A estrela é a Leia Baiana. Maravilhosa. Então, muito obrigada. A Praça Princesa Isabel no centro? Sim. A galera tá toda lá assistindo, viu? Que legal. O pessoal trabalha lá, meu marido tava falando, não vai parar só pra assistir vocês. Aí eu falei, legal. Frequento muito o centro de São Paulo. Sério? Adoro o centro de São Paulo. Cada vez mais. Muita coisa legal. Muita coisa legal. Eu trabalho no centro também, porque eu faço, eu sou mil e uma utilidade. Eu sou chefe de cozinha, eu trabalho no posto de saúde, eu sou sacoleira, porque quando eu vim pra São Paulo, eu era sacoleira. Falei, eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Tá certo. É o que a gente sempre fala, quem quer trabalhar, consegue, gosta. A gente vai acumulando função. Corre atrás. Ah, o assunto não acabou, mas o tempo aqui sim. Mas vocês fiquem, a gente se encontra outras vezes. Vai com Deus. Um cheiro, meu Deus. Deixa eu ver. Arrasa no festival. Um cheiro pra você e pra todo o seu pessoal. Obrigada. Um cheiro também pra você, viu? Vocês vão comer tudo, né? Agora vai. Um cheiro pra você, viu? Um cheiro pra você, viu? Um cheiro pra você.